Colocar seus âmpios acampados ao redor de cada casa, guardando, livrando de todo o mal. Te pedimos pela vida dos seus servos, Senhor. Te pedimos pela vida dos seus vizinhos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos compreender que só Jesus salva. Que somente através de Jesus a esperança da vida eterna. Que possamos, ó Pai, entender que dessa vida ou partiremos pela morte ou através da sua volta, Senhor, encontraremos contigo. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de cada um, fala ao coração de cada um e que seu Espírito Santo venha convencer a cada um de nós dos nossos pecados e que possamos receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.